Boa tarde minha gente, são exatamente 16 horas em ponto, quarta-feira 23 de setembro de 2020. Uma data histórica, uma live histórica, falando de música e música contando história. Opa, eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão entrando ao vivo e aproveito para dizer para vocês, Adriana, boa tarde minha querida. Se o áudio estiver bom para você, assina aí com a mãozinha e aproveita esse aviãozinho aí e já começa a convidar os amigos para essa conversa, essa troca de ideias, essa live que é histórica. A histórica vai ficar gravada, documentada, será vista, compartilhada e servirá inclusive como objeto de pesquisa para muitos estudantes posteriormente. Professor Raul, boa tarde, obrigado. Obrigado pelo retorno. Professor Raul, já pode começar a mandar os famosos aviõezinhos, viu? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Jean Carlos Pereira, muito prazer, meu irmão. Está de folga hoje? Que maravilha. Convida outros amigos aí, Jean, para a gente conversar. A gente vai escutar aqui um cara de escada. Muita gente não conhece, mas o cara é uma enciclopédia musical. Meu querido professor Josemar. Vou chamá-lo agora. Vitória, boa tarde. Vou chamá-lo agora. Vou procurá-lo aqui e vou chamá-lo agora para a gente começar a conversar. Tá? O Josemar foi apresentador de rádio lá na Digital FM por seis anos. É um agitador cultural, é um cara que entende muito de música, de história. Um especialista, né? Boa tarde, minha querida Vitória. Seja bem-vinda. Adriana Ribeiro, seja bem-vinda. Ana Luíza, bem-vinda. Podem aproveitar para convidar os amigos. Josemar já está chegando na área. Da música de Chico Buarque, violanda. Meu querido Josemar. Como é que é, Felipe? O áudio está muito bom para mim. Eu só quero saber se está chegando aí a música de Chico Buarque. Está sim. Apesar de você... Está legal. Chegando bem. Já começamos contando histórias. Cara, olha, eu fico imaginando. Tem uma aluna nossa aí, bem jovem. Professora Sara entrando, muito obrigado. Jean não está de folga, mas nos dá sempre prazer de passar por aqui. Olha só, Adriana, te cumprimentando. Acho que ela estava com saudade de você. Deixa eu colocar aqui aquela mensagenzinha. Eu sempre coloco todas as tardes. E é para pedir para as pessoas acessarem o nosso site. Nosso canal no YouTube. E eu sempre fixo essa mensagem de aí. Aperta no coração. Manda um aviãozinho, Sara, agora. Convida os amigos. E vamos conversar com o professor Josemar sobre a história da música. A música na história. Mas, meu querido Josemar, antes da gente começar, você que, de vez por outra, está entrando aqui em nossas lives, a gente faz questão de registrar as nossas condolências, os nossos sentimentos para as famílias vítimas de Covid no Brasil. Então, olha o que a Sara está dizendo. Josemar, saudades. Sara, que é aqui do carro de Santa Cristina. Então, hoje, minha gente, infelizmente, índices atualizados, 138 mil, 108 mil óbitos no Brasil, vítimas da Covid-19. E essa informação, a gente sempre diz isso, ela pode ser subnotificada, ela pode ser, inclusive, muito maior, muito maior do que a que eu estou lendo para vocês. Enquanto isso, no Vietnã, com quase 100 milhões de habitantes, apenas 35 óbitos. Menos mortes do que no município de Escada, Pernambuco, na Zona da Mata. Meu querido Josemar, boa tarde para você. Faça aqui as suas saudações iniciais. Fernando, boa tarde também. A palavra é sua. Valeu, Luiz Carlos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. É um assunto... Deu uma paradinha aqui, mas foi ok. E agradeço também as pessoas que estão entrando aí, que estão atendendo a minha solicitação, a nossa solicitação, para a gente... falar sobre esse assunto, que em volta e meia fica atual. É isso. É verdade. É verdade. Vamos aproveitar e pedir para a Rosineide, que entrou agora, professora de precheiras, para ela convidar os amigos, né? Convidar a filha dela, Nandinha, que está em Recife. Aproveita a Rosineide e manda um aviãozinho para Nandinha, para outros amigos, outras professoras e professores, para participarem todos dessa conversa com o professor Jorge. Vocês podem deixar comentários e perguntas na caixinha, que tem uma interrogação aí, que aparece para vocês. E, depois da primeira meia hora, a gente abre essa caixinha e vê o que tem, quais as surpresas que tem na caixinha, para que o professor Josemar possa comentar. Josemar, um dos momentos mais marcantes da história da música brasileira foi justamente no momento em que teve mais repressão e perseguição a artistas, a cantores no Brasil, não é isso? Exato, Luiz. É uma época em que a gente vê a música como arte, como engajamento, como passagem de mensagem mesmo, né? E você vê, a nossa história começa lá nos anos 60, ainda na época de João Goulart, quando houve o golpe que o derrubou, né? João Goulart conseguiu, digamos assim, trazer benefícios ao país, ele deu voz e vez aos estudantes, ele criou vários projetos, inclusive o da reforma eleitoral, para analfabetos, e por aí foi. Então, era um presidente que acabou despertando a desconfiança dos militares e dos países que vinham de uma Guerra Fria. Vocês sabem, né? Depois a Segunda Guerra, veio a questão da Guerra Fria, e países que ficaram do lado dos Estados Unidos e países que ficaram do lado da União Soviética, né? Ou seja, era o Ocidente contra o Oriente, mais ou menos isso, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, como é nosso país aqui irmão, ou primo, não sei, primo rico, ficou desafiado assim, porque podia ser que o Brasil se aliasse ao lado comunista. Então, o que acontece? Ele apoiou o golpe de 64, algumas pessoas não sabem disso, mas ele apoiou o golpe de 64 e colocou os militares no poder. Então, o que aconteceu nessa época? Esse golpe, ele pôs os militares num poder tão exacerbado que eles se viram na condição de rasgar a Constituinte, o que tinha antes, né? Quer dizer, criaram logo o Ato Institucional Nº 11, o Ato Institucional 1, o AI1, né? Que primeiro fazia o que ele deu força ao Congresso para eleger presidentes. Então, não teríamos mais eleição direta. Tirou do povo o direito de escolher seus representantes diretamente. Exato. Havia outros partidos e o que aconteceu com esse ato também veio o bipartidarismo, né? Então, ficou só, de um lado, o MVB, que tinha o apoio, assim, dos movimentos, dos movimentos sociais, e tinha a Aliança Renovadora Nacional, que era a famosa Arena, que ia para o lado do governo, que apoiava o governo. E, nessa época, qual era a música que rolava? Lá nos anos 60, que ficou famosa também nos Estados Unidos? A Bossa Nova. A Bossa Nova. Até hoje. E a Bossa Nova, ela juntava ali um pouquinho de jazz, misturava com samba, e tinha aquela cara especial. Era um pessoal, assim, que ficava na Aliança, na sul do Rio, né? Era um pessoal mais... Vinícius. Isso. Conjurzinho. Exato. Então, tinha... tinha toda essa questão da Bossa Nova. Só que lá, na periferia, lá nos subúrbios do Rio, tinha o pessoal que se ligava no rock, que já tinha começado no Brasil nos anos 50. por Sely Campello, com o Tom Campello, e aquela turma que fazia rock, ainda nos anos 50, aqui no Brasil. Ou seja, copiava, né? Faziam versões e copiavam. E esse pessoal, que era do subúrbio, esse pessoal se ligava mais em quê? No rock que vinha de fora. Se ligava nos Rolling Stones, nos Beatles, principalmente, e daí eles criaram aquilo que veio a ser a Jovem Guarda. E a Jovem Guarda, ela era um programa que tinha lá no Record, que durou de 65 a 68, mais ou menos, e esse programa acabou dando o nome ao movimento, né? Agora, como era esse movimento da Jovem Guarda? Os anos 60 já eram uma época conturbada aqui no Brasil. E eles não queriam saber discutir isso. Então, o que é que eles faziam? Uma música leve, uma música de garotas, falando de carros, uma brasa, mora, e nada de engajamento. Wanderley, Wanderley, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderley Cardoso, não sei se você lembra, Wanderley Cardoso. Eu todos lembro, sim. Wanderley fez sucesso até os anos 80, por aí, não é? Aí pintou aquela coisa, Luiz, de grupo, né? Quer dizer, o pessoal da Bossa Nova, mais intelectual, achava o pessoal da Jovem Guarda muito alienado. Ah, esses caras ficam pegando só a coisinha que vem de fora e não cuidam da nossa brasilidade, da nossa música. então, realmente, eles eram um bando de alienados, assim pensavam o pessoal da Bossa Nova. Aí o que acontece? Você sabe, lá nos anos 60, grupos de artistas, claro, intelectuais também, mas a arte, os atores, músicos, poetas, escritores, esse pessoal se uniu todo em torno de um objetivo, lutar contra a ditadura. Era essa a opinião deles, de cineasta, a gente vê filmes daquela época, e por aí vai. Nesse meio tempo, lá por volta de 67, teve a marcha contra a guitarra elétrica, você sabe disso, não é? Ah, é verdade. Rolou essa marcha contra a guitarra elétrica, e por que era? Essa marcha visava combater a música estrangeira que estava vindo de fora e influenciando a nossa. A invasão cultural estrangeira. Exato. Guitarra é símbolo de rock, rock é estrangeiro, então, para a gente não é legal. Vamos combater isso. Confirma aí para a gente e para as pessoas que estão entrando agora. Primeiro, agradecer a presença de todos, podem chamar mais pessoas através do aviãozinho aqui, e deixem perguntas aí nessa caixinha com a interrogação. Olha, essa introdução da guitarra, Jó, foi através dos tropicalistas? Caetano, Gil, Baby, essa galera aí, Gal? Antes disso, antes disso já vinha, porque você sabe, o rock, ele é um, a guitarra é um elemento, eu não diria essencial, mas ele é muito presente no rock. E o rock já já nos anos 50, né? Já nos anos 50, perfeito, perfeito, perfeito. Mas aí, só nos anos 60, o pessoal começou a dizer, ah, tá demais, vamos parar com isso, com esse negócio de guitarra eletra, coisa e tal. Você sabe, isso não aconteceu só aqui, aconteceu nos Estados Unidos quando Bob Dylan, que era um cantor folk, né? Cantor folk é só um violão, coisa e tal. E quando ele colocou a guitarra, ele foi vaiado no show dele, muito vaiado. Aqui no Brasil, Jorge Benjó também foi vaiado. É. Então, eles foram hostilizados por conta disso. Aí, o que acontece, cara? É, houve aquele festival, o terceiro festival da Record, terceiro festival da Record, e quem estava lá? Gilberto Gil e Caetano Veloso. Caetano Veloso apareceu lá com a banda argentina de rock chamada Beat Boys. Beat Boys, não era quase Beat Boys, né? Eram os Beat Boys e Chico Gil compareceu lá com os mutantes. Agora, os mutantes tudo vestidos de traje espacial, aquela coisa toda, né? E a guitarrinha lá. Isso aí é tido como uma resposta a tal da marcha da guitarra, né? E daí, dessa questão toda, veio o tropicalismo, que era, foram vários artistas que a partir desses festivais que eram feitos pela Globo e pela Record, foram se unindo em torno de uma coisa, né? Um objetivo único. E lá, em 68, eles lançaram o disco Tropicalia ou Panis et Cicenses, que juntou vários, inclusive o maestro Rogério Duprá, aí veio Gilberto Gil. Eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que é fã de latim, é fã de latim, é bom a gente traduzir isso, né? Panis et Cicenses? Pão e disco? A classe política adora fazer isso, né? É bom, é realmente, não é até bom traduzir mesmo, porque é pão e circo, né? Isso é uma frase muito utilizada até no meio político, né? Ou contra o meio político, por aí. Verdade. Bom, agora, Luiz, esse pessoal era o seguinte, o pessoal dos anos 50, você sabe, era tudo arrumadinho, de paletó, coisa e tal, o pessoal da Jovem Guarda também, mas o pessoal da Tropicália queria romper com tudo isso. Então, nos anos 60 já rolava o quê? O movimento hippie lá nos Estados Unidos. Então, eles pegaram o quê? Trouxeram essas roupas coloridas dos hippies, né? Aquela coisa da contracultura e quanto mais colorido, melhor. O negócio era chocar, ter cabelo comprido, e na música, eles fizeram uma maçaroca. Eu lembro que você até tinha comentado com o Renato sobre uma certa proximidade entre a Tropicália e o Mangue Beat, né? Foi. Mais ou menos é nesse sentido. O sentido é que é o seguinte, eles juntaram a música brega, eles juntaram o rock psicodélico, a música erudita, a cultura popular, juntaram tudo isso ao som da guitarra elétrica, violino e berimbau. Imagina só. Caramba! Berimbau! Tinha tudo... Uma antropofagia cultural. Exato! A antropofagia que lembra aquele movimento lá nos anos... Musical. O movimento... É o 1922. Isso. pegar tudo isso, você digerir e colocar pra fora uma coisa sua, uma coisa única, juntando todos esses elementos. É por isso que existe essa similaridade com o Mangue Beat, porque eles pegavam tudo isso. Eles pegavam funk, reggae, dancehall, aquela coisa toda e absorviam isso e jogavam a coisa que era o Mangue Beat. O Mangue, né? A música feita aqui em Pernambuco. Aí, então, é... Dessa época, é bom sempre contextualizar, veio o Castelo Branco, que foi o general que ficou de 67 a 69, né? Esse cara veio com as propostas meio impopulares para a população como contenção de salários e direitos trabalhistas, aumento de tarifa pública, corte nos gastos públicos e, com isso, ele queria diminuir a inflação que estava lá para cima. E, apesar dessas propostas serem tanto cruéis para a população, ele ainda conseguiu um certo sucesso, né? Conseguiu. mas foi aí também que ele lançou o AI-5, atos número 5, que limitou veículos de comunicação, aí suspendeu abescorpos e restringiu muito as liberdades individuais. Isso aconteceu. Olha, o Jorge, sem querer interromper o teu raciocínio, mas só para fazer esse registro que eu acho muito importante, é que a imprensa na época, eu estava vendo um documentário do Observatório da Imprensa, né? E o Diniz, que era o senhor que fazia aquela apresentação do programa, ele disse que a imprensa na época, obviamente representando setores empresariais, porque o golpe nunca é só militar, ele é militar e civil, tem interesses empresariais muito fortes envolvidos, ele disse que a imprensa acreditava que seria bem tratada logo no início e depois a própria imprensa começou a reclamar porque estava sendo perseguida e sufocada pelos militares, a gente está falando aqui, minha gente, quem está entrando agora, da década de 60, a partir de 64, né? Então, bom, tem gente que acredita em liberdade democrática com militar e quando acorda para Jesus o prejuízo é grande, passaram mais de 20 anos no poder. Verdade. Pronto. Então, com esse ato institucional que freou um bocado de coisa, inclusive a imprensa, é por isso que dizem que teve uma certa, houve um certo apoio da imprensa e de parte da população, dizem isso, né? Mas aí é o seguinte, mas por que houve um certo apoio da imprensa? Porque ficaram demonizando os comunistas. essa história não é nova, essa história é antiga. Então, naquela época falavam que os comunistas iam tomar suas terras, não prestavam até que eles devoravam criancinhas. Essa história surgiu, é ridículo. E que fechavam igrejas, né? E também que fechavam igrejas, exatamente. Foi nesse meio que surgiu naquele festival que Caetano participou, ele gravou uma música chamada Alegria, Alegria, e foi defendê-la. E essa música tinha lá no refrão é proibido, proibir. Isso vinha das ruas de Paris, dos protestos contra o general de Gaulle, e eles colocavam lá nas placas é proibido, proibir. Caetano pegou isso aí, colocou na música dele, pronto, esse refrão tomou conta da música e quando Caetano está lá cantando, o que acontece tomou uma sonora vaia. Quem estava lá na plateia boa parte eram estudantes universitários, tinham muitos, e esse pessoal, eles queriam que Caetano fizesse uma música que fosse mais direta, tinha que ser mais direta, e se você lê a letra de Alegria Alegria, eu acho que você só percebe que ela é contra o regime quando ele diz é proibido, proibir. Mas o resto da música você não percebe, então, vaiaram, Caetano disse que eles não estavam entendendo nada, e o que acontece, Caetano acabou sendo preso em 69, em 1969, e foi para o exílio em Londres, onde ficou lá durante um bom tempo. Outro músico bastante perseguido numa música emblemática foi Geraldo Vandré, essa aí os sindicatos tocaram muito, né? Caminhando e cantando. E nessa música ele seguindo a canção. Essa música ele mostrava que havia fome nos campos, que havia soldados nas ruas, e mostrava a dureza do regime. E a flor que ele fala, a questão das flores, como eu falei das flores, ele falava que essa flor é uma referência ao poder da flor, ou seja, um lema também dos hippies que eles pregavam, o poder da flor, vencer a flor, vencer o canhão através das flores. Sendo uma música passiva... O poeta Pablo Neruda também resgata a flor, essa simbologia da flor. O poeta socialista chileno, Pablo Neruda, né? Isso. Aí o que acontece, essa música foi vista pelas pessoas como, não como um hino pacifista, mais como uma... Chamando para a luta... Aí o que acontece, os militares fizeram... Deportaram o cara para o Chile, acho que foi para o Chile, acho que foi isso, e já era. Então, qualquer um que se levantasse contra a ditadura, que tivesse essa visão, eles mandavam embora. Aí o que acontece... Na época, o Chile era uma democracia, e o presidente do Chile era Salvador Allende. Salvador Allende que foi... Depois dele veio aquele... Pinochet, foi isso? Não. O Pinochet, foi. Depois dele foi o Pinochet, que deu um golpe em Salvador Allende, né? Deu um golpe, né? Pronto, então, já na época de Médici, que vai de 69 até 74, vieram assim ainda mais durezas contra essas manifestações, e ficou conhecido como os Anos de Chumbo, né? E a gente sabe por que os Anos de Chumbo. Aí nessa época, o que acontece, Chico Buarque lança essa música que você tocou aí no início da live, Apesar de... todo mundo sabia que Chico era um militante contra a... a ditadura, já ficava de barba e de molho. Mas aí, quando ele apresentou, apesar de você, que tinha que apresentar a censura, né? Para ser liberado ou não, ele falou, isso aqui é uma briga de casais, isso aqui não tem nada a ver, apesar de você amanhã, todo dia, isso é uma briga de casais. Ele acabou enganando o pessoal da censura e... tocou muito e só depois é que descobriu. E quando descobriram que foram vetar a música, ela já tinha vendido mais de 100 mil cópias. Caramba, meu irmão! O estrago já estava feito. Vender 100 mil cópias naquela época era um grande feito. Né? E o que acontece? Mércio deu... Continuído? Amanhã... uma melhorada ali no Brasil, apesar de ter estudiosas, não sei se... se você vai concordar com eles, teve estudiosas que disse que esse milagre veio porque o Brasil pediu dinheiro lá fora, ou financiamento externo. Verdade. O Brasil se superindividou junto ao Fundo Monetário Internacional, né? Olha, a internet... É, verdade, verdade. Esse milagre foi financiado. Ô, Jossi, Jossi, enquanto a tua internet recupera um pouco, porque ela está dando uma travadinha, eu quero agradecer a presença de todos, de Adnício, historiador que entrou aqui, Adriana, João Marcelo, professor, todo mundo que está aqui. Eu quero que vocês também aproveitem e mandem convites para os amigos virem para cá através desse aviãozinho aqui, que tem aí no rodapé do Instagram de vocês. e nessa caixinha de perguntas, deixem aí os seus comentários, comentários e perguntas. A nossa live de hoje é a história da música e a música na história focando, olha só, Riz Holanda chegando aí, focando especialmente no período da ditadura militar. E eu quero lembrar que aqui tem um amigo nosso que é militar, o Márcio Leão, ele entrou aqui, é um grande amigo nosso. A gente não tem nada contra o militarismo, a gente defende as liberdades, a gente defende a distribuição da riqueza, o patrimônio nacional. Nós somos patriotas, nós somos patriotas porque defendemos que todos os brasileiros e brasileiras sejam tratados com respeito. Bom, eu quero só fazer um registro aqui, já que a Edmício chegou e vou passar a palavra para você que lá no bairro dele, no bairro de Jaguaribe, tem uma escola em homenagem ao general Costa e Silva e foi justamente o cara que implantou um dos momentos mais duros do regime militar no Brasil. Estou só fazendo esse registro aí. Escola com o nome do militar que implantou um dos momentos mais perseguidores que torturou e perseguiu muita gente aqui no Brasil na década de 60, entre 60 e 70. Então, meu querido, a palavra é sua. Pois é, dando continuidade, ainda teve alguns artistas que colaboraram com a ditadura. Entre eles estão notoriamente Simonal, e Wilson Simonal, acho que pode ser que as pessoas não conheçam, o pessoal mais novo não conhece. Simonal era um cara que fazia um grande sucesso na música brasileira e ele foi acusado. Realmente, ele colaborou entregando alguns colegas na ditadura, na época da ditadura. Inclusive, isso tem documento assinado. E, claro, Roberto Carlos. Roberto Carlos, muita gente dizia que ele ficava em cima do muro, só que a questão de Roberto é a seguinte, de 71 a 72, ele cantou algumas vezes em Olimpíadas do Exército. Eu soube disso recentemente, realmente eu não tinha esse conhecimento. E ele ganhou várias honrarias, inclusive tem fotos dele vendo essas honrarias, coisa e tal. Só que, vê só, ao mesmo tempo, esse cara era respeitado e até adorado por alguns membros da Tropicália. tem uma música da... O grupo de Caetano, Gil, Gal, etc. Isso, tem uma música de Gal que cita o nome dele, né? Que é Baby. E... na época que Caetano estava no exílio, ele foi para lá, ele foi em Londres, visitou Caetano, né? E foi lá que ele, voltando de lá, ele escreveu debaixo dos caracóis de seus cabelos, que falava sobre a anistia de Caetano. Ele gostaria de ver Caetano de volta. E Caetano deu uma música para ele chamada Como Dois e Dois, que diz tudo vai mal, tudo. Essa música eu achava que era uma música romântica, um casal em crise e não é. Para quem não conhece, essa juventude que entrou aí agora, seus pés irão tocar debaixo dos caracóis. Vai molhar seus cabelos água quer dizer que o regime militar não conseguiu identificar que essa música era para Caetano. Não. Não conseguiu. Na época, acabou passando despercebido. O que leva a gente a pensar que a censura parece que era meio burra, né? Foi ou não foi, o pessoal burlava e passava a música com altas mensagens. Você sabe que os caras perseguiram Os caras perseguiram Odaí José porque ele gravou uma música sobre a pílula, sobre a pílula, né? Odaí José Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Exato. Ele foi perseguido justamente por essa música. Por essa e outras também, né? Porque tinham ele como um sujeito imoral. Uma péssima influência para... Ele foi... Foi tido como... Inclusive, teve cartas. Escreveram cartas para as gravadoras para não contratarem ele. Teve isso. E aí foi pior. Foi pior porque ele vendeu como nunca, né? Vendeu. Vendeu, realmente. Vendeu muito. Pois é, Luiz. Eu sei que a gente chega na época com o general Ernesto Geisel. Eu ainda tenho uma certa lembrança de Geisel lá aparecendo na TV de vez em quando. E ele foi de 74 até 79. E ele passou... Ele deu uma certa continuidade, mas percebeu que o regime estava cansando. Estava cansando. Então, o que acontece? Ele começou um processo de redemocratização do país. E, assim, o objetivo dele era agradar mais a sociedade. O pessoal já não estava muito feliz. A imprensa não estava muito feliz com aquela coisa toda. Você lembra que até o início dos anos 80 aparecia aquele negócio da censura federal, né? Antes de começar um... não tem problema. Pronto. E... Uma outra música também que se destaca muito nesse período é o Bêbado e a Equilibrista. Essa música foi composta por Aldir Blanc, só que ela era em homenagem a Charles Chaplin, que tinha morrido em 77. O que acontece? ele visita Enfio, que era um cartunista, era um cartunista, e Enfio comentou com ele que sentia muita saudade de Betinho. Betinho era um dos exilados, né? E... o Brasil mandou pra fora. Se ficasse, provavelmente... Betinho que... Pra quem não lembra, Betinho foi o coordenador da campanha contra a fome aqui no Brasil, né? na época do governo Itamar Franco, né? Isso, exatamente. Então, dá pra saber porque que ele foi exilado, né? Ele tinha essa coisa de comungar, de fazer o bem aos pobres, e isso era visto como comunismo. Aí, o que acontece? Ô, Jossi... Jossi, desculpa. Segura o teu raciocínio aí, cara, porque eu quero falar isso, senão eu esqueço. É muito importante. Elis Regina também foi injustamente ela foi injustamente associada ao regime porque ela fez um show forçada no filme Elis, isso, né? Ela fez um show forçado para os militares e depois ela se retrata e tudo, mas os artistas pegaram muito no pé dela, né? Tacharam ela como chapa branca, né? Como pelega, digamos assim. E uma outra coisa muito interessante é que o Charlie Chaplin foi expulso dos Estados Unidos. foi enxotado, acusado de comunista, cara. Acusado de comunista. Um gênio. Por quê? Porque ele fazia filmes retratando a desigualdade social que o sistema capitalista provocava, né? Exato. Então, ele também recebeu essa pecha e essa música de Aldir Blanc, aí, lembrando de de Charlie Chaplin que Elisa Gina interpretou muito lindamente, como já disseram aqui. Tudo isso faz uma conexão importante, né? Mas, Joss, desculpa, se interromper, eu passo a palavra para você mais uma vez e quando você fechar o seu raciocínio aí, eu vou abrir a caixinha de perguntas que já tem aí alguns questionamentos para você, viu? É legal. E a história dessa música é essa, né? Ela foi feita para Charlie Chaplin, só que como tinha essa questão do encontro que houve de Aldir Blanc e o cartunista em fio, então ela tomou um outro rumo e ela foi, tomou um rumo assim, como um apelo pela anistia dessas pessoas que estavam lá fora, né? E foi gravada em 79 e o que acontece? Muita pressão Geisel fez o quê? Revogou o AI-5, quer dizer, o AI-5 já não estava mais funcionando, ele trouxe de volta o habeas corpus e o sucessor dele, João Figueiredo, promoveu a lei da anistia. Então, todas as pessoas começaram a voltar lá no início dos anos 80, presos políticos que foram liberados, está dando uma travadinha aí a tua internet, voltou. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou, voltou. Pronto. E a gente que com essa abertura política, anos depois vieram a campanha pelas diretas já. Olha, Jó, se a tua internet está dando um problemazinho, geralmente isso acontece quando a gente está com Wi-Fi. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto você recupera aí a sua conexão, eu vou abrir aqui a caixinha que já tem sete. Eu vou ler de duas que é para a gente ganhar tempo, porque se deixar acumular fica difícil, viu? Olha só. Professor de Pernambuco, como você vê o atual cenário nacional com a escalada de ataques à liberdade de expressão? E a segunda pergunta é de Ana Luíza, acho que eles, é um comentário, acho que eles se incomodaram muito com o filme O Grande Ditador de Charlie Chaplin. Aí você aproveita e comenta os dias atuais. Voltou. pronto. Na minha opinião e na opinião de várias pessoas, é como se a gente estivesse revivendo um flashback. Um flashback e a gente está vendo o que? O cesseamento aos direitos, as medidas impopulares, as medidas impopulares que estão vindo contra os trabalhadores, coisas que a gente não imaginava. E outra coisa, quando você defende as instituições, quando você defende a população, o que é que dizem? Taxam você de comunista. ou esquerdista? Isso, esquerdista no mínimo, viu? Porque eu já fui taxado muitas vezes de comunista. Então, é aquela coisa de acharem, aí voltou aquela coisa do nós contra eles. Estamos vendo isso. Estamos vendo essa coisa acontecer novamente e tem muita gente que não está se tocando essa questão. Ok, Jó, eu vou trazer mais aqui, tá? Vou trazer mais. Fernando, muito boa essa live, verdadeira aula de história da música brasileira. Muito obrigado, Fernando. Mais um aqui de Ana Luísa. Pode-se dizer que o tropicalismo é um resgate do movimento antropofágico? A pergunta de Ana Luísa. Vou trazer mais outra. Professor Raul, lá da França, pergunta, e o que havia de cultura em escada na época da ditadura? Luís? Oi, estou te ouvindo. Desculpa, deu uma travadinha, não foi? Então, eu vou repetir, eu vou repetir para você. Ana Luísa, pergunta, a pergunta dela, pode-se dizer que o tropicalismo é um resgate do movimento antropofágico e o professor Raul pergunta, lá de Lyon, da França, se o que era que existia em escada, é melhor abrir para ser fiel à pergunta dele, e o que havia de cultura em escada na época da ditadura? Não sei se você tem esse registro, não é? Eu sei que você é da minha idade, você era criança na época, não é? A internet deu uma travada, eu queria saber o que foi que o professor Leão comentou. professor Raul, ele está em Lyon, na França, ele perguntou em escada qual era o movimento cultural que existia na época e a Ana Luísa faz uma menção ao movimento antropofágico sobre o capitalismo, sobre o tropicalismo, perdão. Realmente, é como a similaridade entre o movimento antropofágico e a questão do tropicalismo. É muito semelhante, isso aliado à questão da cultura hippie. Então, era aquela coisa, por que fazer música brasileira só tem que ter cavaquinho, violão, atabaque? Então, quando introduziram a guitarra, eles acharam que isso era americanização e isso é aquela mentalidade purista que volta e meia a gente vê por aí e que não realmente não condiz com a realidade. Até porque eu tenho para mim que a arte é universal. A arte é universal. Poxa vida, está parando para caramba, não é, Luís? É, é verdade, mas melhorou, melhorou, melhorou. Agora vamos para a pergunta do professor Raul. Se você tem alguma informação a respeito da cultura de algum movimento em escada nessa época. Não, não, não. Em escada, é o seguinte, eu comecei a viver, assim como você também, como viu mais os anos 80. Então, o que tinha antes, eu não, realmente, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Tranquilo, Jóssio. Mas que houve perseguição, que houve perseguição a pessoas, a liderança sindicais em escada, isso houve na época, porque Vicente Fernandes, que você conheceu muito bem, teve que fugir de escada e foi, a gente está tratando de música e ditadura, ditadura e música, então, a gente tem que trazer essa informação. Vicente foi perseguido e teve que se esconder no mosteiro lá em Olinda, Dom Helder acolheu ele lá em Olinda. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Francisco Caetano também teve que sair de escada, Chico Caetano, e lá pertinho de Vitória de Santo Antão, as ligas camponesas surgiram lá no Engenho Galileia, bem pertinho de escada e tudo isso envolve o município de escada, porque nós tínhamos também lideranças das ligas camponesas de escada. Eu conheci um, eu conheci um. Vou trazer mais uma pergunta enquanto você está se organizando aí, viu? Olha, Adriana, Adriana, a música teve seu papel direto com a queda da ditadura em nosso país, do seu ponto de vista? Você acha que a música contribuiu para o fim da ditadura? E o professor Edmício, além de ser universal, a arte é revolucionária, você concorda? Sim, o seu papel é até porque é o seguinte, era uma época em que a música ela era muito mais levada a sério, quer dizer, a música não era só entretenimento, não era só aquela coisa do ouvir para dançar, não era só isso. A música, ela tinha mensagem e a mensagem era vista pelas pessoas, essa mensagem era captada. Mas não só a música, teve o cinema, teve o teatro, teve vários outros fatores e junto com os movimentos políticos, mudaram. E a questão do que Edmício comentou sobre a arte, ser universal, não é isso? Universal e revolucionária, sim, ela é. E a arte, cara, ela é eterna. Então, às vezes se confundem, às vezes você vê um quadro, por exemplo, um quadro de uma paisagem muito bonita e ao lado dele você vê um rosto tosco, coisa e tal, aí você diz, o que é arte? Ambas são artes, tudo bem. Mas qual é que vai te fazer pensar mais? Um quadro cubista, por exemplo, ou um quadro surrealista, ele vai fazer você pensar mais do que aquele que você já está vendo. A arte, ela serve para você pensar, para fazer pensar, ela não te dá tudo mastigadinho. Não é isso? Olha, Jossi, tem um registro importante que eu vou fazer questão de ler aqui. O Everton está colocando aí em escada no engenho Matapiruma e eu já li documentos a respeito disso. pode dar um Google aí que vocês vão achar. Aconteceram vários assassinatos ligados ao movimento militar contra as ligas camponesas. Jossi, deixa eu trazer mais uma questão aqui, cara, está ficando muito bom o debate e o tempo, infelizmente, está se esvaindo. Sara, live show, parabéns, Luiz e Josemar, muito obrigado, querida Sara, muito obrigado, minha querida. Adriano, como falar da generalidade, os caras da época para fugir da opressão é exemplo da música Cálice. Ele fala da música Cálice, que foi interpretada num show por Chico e Milton Nascimento. E é de início, a história se repetindo, é o que eu vejo, você concorda comigo? Concordo, Luiz, é de início, realmente a gente vê uma certa repetição dessa história, por isso que eu falei, é tipo um flashback, é uma coisa que está voltando, aquela coisa do militarismo, poxa, quantos militares a gente tem aí no poder? E alguns deles ocupando até cargos que não são técnicos, não é isso? Então, a gente vê realmente essa, esse ciclo, parece que voltando, eu não sei se tem que ser um ciclo que tem que se fechar, Deus queira que não, mas a gente percebe isso, se você observar direitinho, existe muita coisa em comum entre os anos 60 e o que está acontecendo agora. E a coisa não para por aí, tem muito mais coisa por trás disso aí rolando, a gente vai percebendo nas entrelinhas como a questão do Estado teocrático, que o presidente acaba dizendo o seguinte, que o Brasil é laico, o Estado é laico, mas o governo é cristão, não existe isso, cara, não existe, o governo tem que ser laico também, ele pode dizer, eu sou cristão, mas ele dizer que o governo é cristão, não, aí a gente está vendo a questão também da teocracia pintando por aí, que claro, chega a ser também uma forma de de ditadura, é por aí. E isso aconteceu na década de 60, 70. E quanto a essa questão da música Cálice, que foi gravada em 73, a gente já sabe a história, que ele fez um trocadilho do Cálice, do copo Cálice, com o Cálice, do Cala Boca, da ditadura. Era essa a questão. Legal, cara, muita inteligência, né? Bom, Luiz falou em Liga Liga Camponesa, como é que você descreve a figura de Francisco Julião? Atenção é de início, o tema aqui é música, é de início. E João Marcelo, como é que você avalia o governo do Brasil no cenário internacional? Bom, se você quiser falar sobre Francisco Julião, também fica à vontade, viu? Fica à vontade. e sobre a imagem do Brasil lá fora hoje. Estou brincando com a de início. Não, tanto a propriedade, acho que Luiz tem mais propriedade para falar sobre Francisco do que ele. Francisco era muito amigo, era um parceiro do grande cientista Josué de Castro, aquele do movimento Mangue, que é primo do doutor Raul que está nos acompanhando agora. Está nos acompanhando. então ele levantou o Francisco Julião e a questão do, qual foi a outra? A imagem do Brasil lá fora, a imagem. Como é que você vê? Eu nunca vi, acho que talvez depois da época da ditadura, eu nunca vi o Brasil tão desacreditado lá fora. Eu lembro que lá nos anos 80, porque é o seguinte, eu costumo contar também pelo que eu vivi. E nos anos 80, nós éramos vistos lá fora como caloteiros. Eu lembro que em 87 eu vi um comentário dizendo o seguinte, quando entra um brasileiro numa loja norte-americana, o cara vai atrás porque esse brasileiro pode ser ladrão. Nós tínhamos essa imagem meio... eu acho que essa coisa melhorou um pouco com o Fernando Henrique e deslanchou na era Lula. Eu acho que a maior época de popularidade e o Brasil foi muito bem visto nessa época. Atualmente, eu acho que não tem um país, um chefe de Estado que fale bem. A nossa imagem lá fora está horrível. Complicado, né, Jocci? Complicado. Jocci, fala um pouquinho... Isso é ruim porque afeta relações comerciais e relações diplomáticas. É péssimo. E impacta diretamente na vida da gente. Isso é verdade. Jocci, aproveita e fala um pouquinho sobre a censura dos anos 80. Também teve, né? E é importante registrar que Gonzaguinha foi um dos cantores, um dos artistas mais censurados na época. de cada cinco discos que ele preparava só passava um. É verdade. Anos 80. Anos 80. Inclusive, Gonzaguinha tinha uma certa rixa com o pai que ele achava o pai muito partidário do governo militar, não é? Parece que Luiz Gonzaga tinha essa quedinha. É verdade. Porque ele serviu ao exército, né? Luiz Gonzaga foi militar. É. Assim como tem militares que apoiam esse governo justamente por ser militar. Mas aí é o seguinte, tudo bem, foi revogado o AI-5, a anistia fez muita gente voltar de outros países, presos por lhe de serem soltos, mas a censura, ela continuou aos meios de comunicação. Aí, então, aqui, eu vi aqui, como o papo é música, algumas bandas que foram censuradas na época, lá em 82, o pessoal da Blitz, todo mundo conhece a Blitz, faz um rockzinho leve, mas eles foram censurados, eles tinham 30 mil, lançaram, prensaram 30 mil discos e depois tiveram que fazer o quê? Duas dessas faixas não passaram, porque acharam inapropriadas a família. Uma falava sobre menstruação e a outra não tem o bem dela. Eu não sei o que é, mas esses caras tiveram que arranhar 30 mil discos, entendeu? Inclusive, eu tenho uma cópia desse disco, não aqui, mas está guardada em outro lugar, as duas faixas, as duas últimas faixas são arranhadas, e foi em 82 isso. Teve uma banda que foi censurada logo no nome, Camisa de Vênus. Os mais velhos vão lembrar... Uma banda baiana, né? Isso, uma banda baiana, liderada por Marcelo Nova, que era muito fã de Raul Feixas, e na época você não podia falar publicamente a palavra Camisa de Vênus, porque todo mundo sabia o que era, né? Então, o que acontece? teve pressão para eles mudarem o nome, eles não mudaram, ele sugeriu até outras, mas eram muito piores, eram palavrões, e teve um disco também dele que foi censurado, que é o Viva, que é um disco que tem alguns palavrões, que tem umas músicas assim, que se fossem hoje seriam consideradas machistas, sexistas, e não passariam, né? o Léo Jair tinha feito até uma música chamada Solange, na verdade, uma versão, e essa música foi feita para a dona Solange que trabalhava na censura, né? Só que nessa música ele reclamava da dona Solange, porque Solange só dava para censurar. E a música que foi censurada dele foi uma música chamada Sônia, de 1983, que tinha algumas partes que não eram condizentes com a moral social. E o Titãs? E o Titãs? Não! O Titãs devoltaram na rigor também. Você lembra da música Mary Lou? Sim, sim, sim. Transava até com o Ouro e botava ovo pelo sul. Tesoura na Mary Lou. Aí veio Bichos Escrotos com os Titãs, em 86, essa música foi censurada quando passava na rádio e baixavam o volume que ficava mudo e a música só foi para o ar, só tocou depois que cortava essa parte. E tem gente que não sabe, mas o RPM também foi censurado. Duas músicas deles, uma foi Alvorada Vorais e citava alguns escândalos envolvendo o pessoal da Alta Roda. Luiz, hoje é comum a gente ver fulano de tal milionário envolvido com o tráfico, envolvido com lavagem de dinheiro. Hoje é comum, naquela época não era, 86, 85, então ele cita isso e a censura não deixou passar, pressionava as rádios para não tocar. E uma música chamada Revoluções por Minuto em que ele fala a palavra tira a droga. só que tem menos a droga. Então, aconteceu isso até nos anos 80, meados de 85, 86 ainda rolava censura. É verdade. Eu lembro que o RPM, tendo como líder o cantor Paulo Ricardo, tocou em um escândalo financeiro que foi monstruoso aqui no Brasil, o caso Coroa Brastel. Coroa Brastel, exato. eu lembro dessa época. Cazuza, cara. Cazuza, até chamavam ele de garoto mais comportado. Cazuza era a coisa, a censura também não suportava ele porque ele era um homossexual aberto. Ele não escondia de ninguém, ao contrário de Renato, que Renato só se pronunciou depois de um certo tempo. Eu lembro que na época dos quatro estações foi que Renato se abriu dizendo que era homossexual para o grande público. Cazuza não, Cazuza levava uma vida desregrada e com certeza o pessoal da censura não curtia muito ele, mesmo ele sendo dono do poderoso lá da acho que da Som Livre, né? Era o dono da, dono não, o gerente da Som Livre lá, aquela coisa toda. Então... A gente só tem três minutinhos para terminar essa live que vai ficar gravada, eu vou mandar para você a cópia dela para você reproduzir com mais pessoas e tudo e vai servir como objeto de pesquisa. Agora, vê só, você conhece alguma experiência no mundo em que a cultura fez com que algum país retrocedesse economicamente? A cultura fez com que algum país empobrecesse, o seu povo empobrecesse, que a música fizesse com que os seus cidadãos piorassem de vida? Você conhece alguma experiência dessa, não? Está fora? Não, Luiz, eu leio bastante sobre essas questões de política e Estado. Não, eu não vejo, o que eu vejo é a arte, não só a música, mas as várias formas de arte abrindo caminho para liberdades. O que eu vejo é isso. Você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso aqui no Brasil, você vê isso em parte da Europa também, que ainda tem países que são meio conservadores, mas você percebe que a arte, ela só vem mesmo para abrir caminhos. E o que acontece? Os conservadores têm medo do que é novo. Eles têm medo. O conservador é. E uma coisa que eu acho engraçada, né, cara, é a arte não só abre caminho, como você falou, como divulga a imagem positiva do país para o mundo inteiro. O que é que a cultura norte-americana faz? O que é que a cultura inglesa faz? O que é que o U2 faz com a Irlanda? Não projeta a Irlanda para o mundo inteiro, cara. Esse é o papel da arte, esse é o papel da cultura, da música. Por que perseguir essas pessoas? Que coisa louca, cara, viver isso de novo, né? Parece que poder e arte parece que não casam muito bem, né? Eu acho que é por aí. É isso aí. É verdade, meu querido. Olha, estamos chegando, realmente, eu te agradeço imensamente a todas as pessoas que participaram, a tua disponibilidade. Eu sei que você é um pesquisador, um cara engajado, muita gente achou pouco tempo, temos alguns segundos para terminar e, infelizmente, eu não vou nem te passar a palavra. Eu vou te mandar um abraço virtual e dizer que em breve a gente volta, beleza? Valeu, um grande abraço, meu irmão. Valeu. Muito obrigado, Jossi. Valeu. Até a próxima.